Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Alegra o meu viver, sem ti não posso ficar Se um dia tu me faltar, isso é rude, mas me fará sofrer Escravo da solidão, sem a beleza da cor Tudo isso eu quero jamais, o que a dor me faz um ser sem amor Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Alegra o meu viver, sem ti não posso ficar Se um dia tu me faltar, isso é rude, mas me fará sofrer Escravo da solidão, sem a beleza da cor Tudo isso eu quero jamais, o que a dor me faz um ser sem amor Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu amor, louco de paixão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Eu sou teu, nem que me faça te amar em vão Amém.